Olá pessoal mais um vídeo aqui do Tite Clash e pessoal mais um vídeo aqui informativo vou mostrar para vocês aí notícias aí sobre portes que podem chegar no PS Vita e também como vocês podem entrar em contato com os devs e pedir também é para algum desenvolvedor é algum jogo que você queira que faça o porte né antes a gente começar vocês notaram aí né coloquei o cabelo de molho novo visual e do canal então bora aí pessoal para o vídeo vou mostrar para vocês aqui sobre os portes então começando aqui pessoal a gente precisa saber de algumas coisas né então aqui é uma lista que o rinangatamante né deixou aqui para para nós acompanhar né qualquer pessoa pode acompanhar eu vou deixar esses dois links aqui para vocês acompanharem os jogos que são que estão em andamento tá os jogos que são candidatos que são possíveis jogos que podem chegar no PS Vita portes os jogos que estão em trabalho no momento por exemplo aqui o Liberty City Stories do que é o GTA do Android tem o Star Wars aí também e esse aqui no Sibéria e Ultimate Spider-Man então esses jogos estão no momento muito sendo trabalhados por eles tá e eu duvido que vocês aqui tenham jogado muito desses jogos depois me deixe nos comentários tem 31 portes de Android já disponível para o PS Vita então tipo assim se você acha que tá fraca cena não tá 31 portes entendeu poderia ter mais poderia mais 31 é um número expressivo até né pelo número de comunidade então tem muitos jogos legais aí inclusive jogos famosos como esse baba e aqui é um jogo que é bem bem legalzinho tá é um jogo que é vendido aí na Steam como outros aí como crescent axe bali GTA Final Fantasy então depois vocês olham essa lista aí tá então pessoal é o seguinte tem essa lista dos candidatos e eu vou analisar com vocês aqui os motivos né e a a forma que eles analisam né é primeiro né se você quer saber como que é um jogo ele entra para ser um jogo candidato para você pedir porque assim para você pedir o jogo para eles né a gente já vai entrar nesse detalhe vocês precisam primeiramente ver se o jogo é compatível para que eles consigam fazer o port então não é simples assim vou pedir qualquer jogo que eu vou portar então você pode ver que tem uma lista aqui de 36 games impossíveis de você fazer um porte por exemplo aqui nessa lista a gente tem a mug as asfalte 9 tem borbol em dois então tem muitos outros jogos e por que que eles colocou impossível primeiro a arquitetura aqui do vita compatível se você entrar e você você tiver aí qualquer extrator de APK APK aí do seu aplicativo aí no Android você baixa no seu celular aí algum status de APK você vai extrair o seu APK e você o APK ele é a extensão dele é um zip então se você renomear o APK para zip você vai ver o que tem dentro dele dentro da pasta lib lá do do seu jogo você vai ver se ele tem essa arquitetura a rm v7 então o vita ele consegue portar até a rm v7 então tipo vocês podem perguntar pô titi mas se a m a m rv7 ele teria que não tá na lista de impossíveis e sim na lista de candidatos é até aí tudo bem porém tem uma outra coisa também que você pode ver lá que é o gel e ex aqui por exemplo é se for um jogo gel e ex 3 o não vai rodar então eles trabalham apenas com gel e ex 2 para baixo tá então gel 3 para cima não dá então quando você for fazer a extração do APK você olha se ele é a rm v7 e se ele é gel e 2 tá ou ou se não tem nada tá se tiver rm v7 para baixo como aqui por exemplo 6 ele vai ser um possível candidato tá e também outras outras coisas que não pode ter é o jogo ser unit tá unit é um é um motor já é uma arquitetura justificada que eles não entendem muito tá então pode ser que com o tempo apareça mais pessoas que trabalham com a porta unit e isso vai dar um leque maior tá para jogos de ps vita também inclusive jogos jogos como celeste e outros games que são unit eles não chegaram e cuphead também que são jogos que teoricamente poderiam ser portados para o ps vita mas por eles serem unit eles acabam sendo mais difícil para você fazer o port tá e sim porque as pessoas não nesse meio eles não tem ainda esse conhecimento né são poucas outras pessoas que eu conheço que pô que dominam né que conhece bem o código unit e mesmo assim é trabalhoso para caramba é um deles é o dan cooper né que faz os portes aí para o que ele fez do cuphead que é um outro jogo unit é e do cup e do e do rolo night ele fez para o android tá ele até começou fazendo no vita pode ser que um dia volte mas é um pouco complicado é aí outra coisa também que eles não colocam são os games que são é totalmente android então você pode ver aqui que tem jogos como alguém de spec que tem um carregador ali que é é um carregador online né desculpa falei errado é super maduro aqui também ele é um jogo também que é online então aqueles jogos que é tem muita parte online então eles focam em jogos que são modo campanha tá então se não for é se for jogo multado para um modo online como por exemplo também que eu amo a guiaz ele não vai rodar beleza então isso aí também é um ponto então vou analisar aqui os candidatos com vocês para dizer para vocês aqui o que pode chegar de coisa legal é eu acredito que nessa lista aqui muitos só todos aqui são candidatos mas inclusive eu acho que pode chegar em breve aí esse é cast of lusão aqui provavelmente pode vir que chegue rápido um jogo que muita gente quer ver também aqui que eu acredito que é o crono krieger também é trigger que é um jogo é muito legalzinho para chegar dead cells é um jogo muito top e vai ser um jogo mais difícil para chegar mas eu acredito também que possa ser que chegue tá esse jogo aqui porque é um jogo de alta expressão então com certeza eles vão trabalhar em cima disso eu acredito muito que vão chegar o dum 3 eu acho muito difícil por ser muito pesado tá o ducktales também acredito que vai chegar no ps vita então sei que tem muita gente que quer então tem muitos games aqui é muito legal e também tem o próprio shadow gun é que tá aí para chegar né é o half-life o half 2 acredito que não vai chegar também por ser um jogo muito pesado tá e aqui tem um jogo nova 3 tá é um jogo bem bacana e por eu acredito que vai chegar assim esse jogo por ps vita que nem chegou a idéia de dead space chegou também mas effect e acredito que nova 3 também vai chegar eu só não sei como eles vão fazer ainda com os controles né é como eles vão adaptar isso mas por vai ficar legal se chegar esse porte aqui então tudo isso aqui pessoal tudo que tá nas na lista tarde candidatos então isso pode demorar tá não tem uma data e pode ser que não chega mais só de tá aqui em candidato já é um grande avanço tá uma maneira agora pessoal que é uma coisa que liga aqui também e pode acelerar isso é você fazer doações tá dos projetos então aqui a gente tem por exemplo é na github do rinagatamante de recompensas então você pode em base de tudo que eu falei aqui para vocês você pode ver um jogo que não tá nessa lista ou até mesmo que tá nessa lista aqui e você pedir para é uma recompensa né abrir uma recompensa para esse jogo isso vai ser bacana entendeu é uma forma de você ajudar um projeto aí você que quer colaborar com os projetos é uma é um jeito bacana mas lembrando que tem que ter aqueles carregadores que eu falei gel e dois no máximo e a rm v7 tá para baixo então tem que ter esses duas coisas para e não pode ser um jogo só voltado para o modo online então isso aí não pode ser então é tendo esses requisitos qualquer jogo pode ser portado tá um candidato a ser portado então uma coisa bacana assim e bem bacana que eu curti bastante aqui que pode aumentar ainda mais o leque do ps vita é a parte do adobe flash e tem muitos jogos que são feitos em flash que pô mano é é muito top por exemplo tem um super mario 63 depois vocês pesquisem por super mario 63 é um jogo muito top e feito por flash então os jogos de em flash aumentaria muito 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 mesmo o fato de a biblioteca do ps vita ainda ficar mais ampla porque chegaria muitos e muitos games a gente tem aí é adrenalina e para jogos de psp que já aumenta né a biblioteca a gente tem o próprio e o loader também que aumenta muito os games androids ali no início então e que são focados no game maker né estúdio então isso aqui do adobe flash player seria mais uma outra coisa que aumentaria a a a biblioteca do ps vita então eu tô bem animado tá é pode ser que isso sim chegue para o ps vita agora tem aqui em cima o mugim né mas o mugim eu acredito que bem é complicado mesmo chegar alguma coisa aqui se poderia ser um jogo ou outro para para chegar mas é uma coisa aí que é um pouco mais complicado carregador de 3ds também acredito que seja um pouco complicado tá chegava o ps vita também não acredito nisso que possa ser que vai chegar mas é são coisas aí que vai dar um um leque muito grande aí para o ps vita beleza então pessoal é isso vai ficar tudo aqui na descrição tá esses dois links aí para vocês analisarem melhor com mais calma mas é um vídeo aí é diferente né mostrando para vocês vídeos sobre portes então se vocês gostaram deixa aquele joinha deixa aquele like para ajudar o canal para fortalecer se você ainda não é membro se você quiser ajudar com algo a mais virando membro do canal por apenas 2.99 você participa de um grupo exclusivo só vocês verem os benefícios abaixo aqui link na descrição e também se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon na Aliexpress utilizando os links que estão aqui abaixo você também ajuda demais o canal a crescer beleza obrigado pessoal vai passar o nome dos membros agora do canal e até o próximo vídeo é